Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Acesso, município Salinas da Margarida, fundada em 19 de maio de 1985, presidente Milton da Cruz D'Alto, Regente, Milton da Cruz D'Alto, instrutor de linha de frente, William Nilson, coreógrafos, William Nilson, Nascimento de Santana, Mó, Bianca Cavalho da Cruz, Balizas, Daniela Melio de Santos, Égora Vitória Caetano Santana e Emelie Lapinto dos Santos, Dirigentes, a Marcial Afonçã é composta por 18 dirigentes, é pertório variado, histórico, a Marcial Afonçã possui vários títulos, dentre elas, tricampeonato baiano, vice-campeão norte-nordeste em Pernambuco, campeão norte-nordeste na Paraíba, e terceiro lugar nacional em Goiânia, Marcial Afonçã, em julgamento! E terceiro lugar nacional em Goiânia, Marcial Afonçã, em julgamento! Marcial Afonçã, em julgamento! Marcial Afonçã, em julgamento! Amém. 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 Atenção. Prepara-se para ser discutido, o público camasarense. Direto de Salinas Magalhães. O agradecimento ao soberano Deus, o vereador A Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida A pessoa do nosso prefeito, Wilson Ribeiro Pedreira A Secretaria de Educação e Coordenação do Projeto Professora Maria de Fátima, PP Ao nosso subcoordenador, Reguildo Gomes Aos demais secretários, vereadores de toda a comunidade salinense Marcial Fonsan Seria seguido no 35º Campeonato Baiano De bandas e fanfarras pela FAB Bahia Valeu! Marcial Fonsan